Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, auxílio acidentário. Giovanni, eu estava indo para o meu trabalho e me acidentei. É acidentário ou auxílio doença só? Giovanni, eu fui agredido por uma pessoa que passou na frente da loja, ou então tacaram uma pedra dentro da loja. Giovanni, eu fui comprar um remédio na hora do meu almoço e sofri um acidente. E aí, isso tudo é auxílio acidentário ou não? Olha só, vamos ler o conceito de auxílio acidentário. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho de segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que lhe cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, só quem tem direito a ter o reconhecimento do auxílio acidentário é empregado, empregado doméstico e segurado especial. O facultativo, contribuinte individual ou segurado o contribuinte facultativo, não. Vamos lá. Qual a grande questão aqui, gente? Ter essa qualidade de empregado, empregado doméstico ou trabalhador rural e vai receber o auxílio acidentário. Ele muda a qualificação do auxílio doença, vai para o auxílio doença acidentário. E aí, quando você entende isso, o empregador vai recolher fundo de garantia. A auxílio aposentadoria por invalidez acidentária continua recolhendo fundo de garantia. Então, isso é um ônus e é por isso que as empresas não querem reconhecer auxílio acidentário. Algumas particularidades aqui, gente. É o único benefício julgado pela justiça estadual. Todos os outros são julgados pela justiça federal. A estabilidade, gente. O artigo 118 diz o seguinte, que ele tem no mínimo 12 meses de estabilidade no emprego. Ponto final. O artigo 118 da 8.213. Já falamos, vou repetir, o empregado vai continuar recolhendo o fundo de garantia. Como é que se comunica o acidente de trabalho? Pelo CAT, comunicação de acidente de trabalho. Está no artigo 22 da 8.213. Se for acidente, primeiro dia útil. Ele tem até o primeiro dia útil. Se for acontecer a morte, ele tem que comunicar pelo CAT imediatamente. E muitas empresas negam em dar o CAT. E aí entra a questão da justiça estadual e tudo mais. Vamos lá, gente. Doenças que são consideradas ali. Artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar. A determinada atividade é constante a respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Inciso 2. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada, em função de condições especiais e em trabalho que é realizado, e que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Tem que haver a relação aí direta entre o trabalho realizado e a doença que foi adquirida. Não é considerada, 20 parafumeiro, não é considerada doença de trabalho. Doença degenerativa, grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa e aquela doença endêmica. A não ser que ele prove que aquela doença endêmica foi ocasionada porque ele trabalha diretamente com aquilo. Vamos supor uma pessoa que trabalha com pragas, com dengue, por exemplo, e acaba pegando a dengue ali porque está indo em locais para tentar acabar com aquela praga ali, com aqueles mosquitos e tudo mais. E aí, gente, ah, Joven, então, eu só posso ter o reconhecimento do auxílio ocidentário com essas doenças que estão aqui. Se não estiverem com essa relação, eu não posso. Não, o artigo 20, parágrafo 2º, ele fala que em casos excepcionais pode reconhecer doenças que não estão relacionadas diretamente, tá, com o trabalho que é exercido, ok? Então, o INSS pode reconhecer, sim, que aquilo ali está relacionado a acidente de trabalho e aí você teria direito ao auxílio ocidentário. Agora, tem doenças que equiparam-se a acidente de trabalho. E aí, vamos ler artigo 21. Olha aí o que equipara. Acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução, perda da capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Inciso 2. Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de agressão, ofensa física, ato de imprudência ou negligência de terceiros ou de companheiros, ato de pessoa privada no uso de sua razão, desarmamento, inundações, incêndio, olha aí a questão dos meninos do Flamengo. Doença proveniente de contaminação acidental. Inciso 4. Acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário do trabalho. Aí ele coloca, olha, execução de ordem ou realização de serviço sobre autorização da empresa. Olha, terminou seu expediente, faz o seguinte, entrega esse material aqui para mim lá em tal endereço e ele indo para lá ele sofre acidente. Olha aí. B. Na apreciação espontânea de qualquer ordem, de qualquer serviço à empresa que lhe evite, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, viagem de serviço, inclusive de estudo. E aí a D aqui, olha, no percurso da residência para o local de trabalho, ou deixe para aquela, ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Olha aí, o que acontece? Muita gente se acidenta indo para o trabalho ou voltando do trabalho e a empresa fala, não, vai lá para o auxílio doença. Só que, nesse caso aqui, por que ela faz isso? E às vezes é até boazinha contigo, para que eles não recolham o auxílio, o fundo de garantia, para não te dar estabilidade, porque aí quando você voltar lá do auxílio doença, ele te manda embora na hora. Você não vai ter estabilidade. Olha aí, essa aqui é informação de ouro. Vale ouro. Vamos lá, já merece a sua inscrição, não é verdade? Dá o seu joinha aí, pelo menos. E aí, gente, não é considerada, olha só, parágrafo segundo, não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho, a lesão que resulte de acidente de outra origem. se associe ou se superponha às consequências do anterior. Então, não tem relação. Se por conta daquela, vamos lá, você sofreu um acidente e aí depois você acabou tendo uma outra doença, uma contaminação, alguma coisa. Não é considerada, mas isso aqui é questionável judicialmente. O que acontece? Muitas atividades, por si só, já se pressupõem que vai ter acidente de trabalho. Por exemplo, você trabalha com amianto. Vai ter ali um acidente de trabalho. É um produto altamente cancerígeno. E aí, no artigo 21A, gente, ele coloca o NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico. Olha o que diz o 21A. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade, quando constar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na CID, certo? Em conformidade com o que fizer o regulamento que eu decreto 348. Carência, a gente não tem carência, certo? Valor do benefício. É o cálculo do benefício que você vai receber. Se é auxílio doença, auxílio acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária, correto? Data do início do benefício. É a data do início do benefício de cada um deles. Do auxílio doença, depois dos 15 dias, por exemplo, se for o caso, da aposentadoria por invalidez, assim que você sair do auxílio doença acidentário e tudo mais. Mas aí, olha só, esse benefício aqui, para você entender ele, você tem que entender os outros, as espécies, os benefícios previdenciários lá. Está vendo como uma coisa vai se ligando à outra? Terminamos aqui. Benefício, mais um benefício previdenciário, auxílio acidentário. Ok? Muito obrigado por você continuar comigo aqui até agora. Já estamos terminando, gente. Eu prometo, a gente vai analisar a reforma da Previdência ponto a ponto. Mas para isso, é muito importante a gente ter essa noção geral. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.